Estamos de volta com o TJ Goiás com notícia boa, viu? Com a chegada do fim do ano, os mais de 12 milhões de desempregados ficam em busca das vagas temporárias. Para isso, o Sindicato do Comércio Varejista no estado de Goiás está oferecendo cursos gratuitos para as pessoas se qualificarem e conseguirem o tão sonhado emprego. O Sindy Lojas Goiás oferece cursos gratuitos de vendas de 8 horas aula e que acontecem em 2 dias. 12 turmas distribuídas em horários diferenciados e olha só, sala lotada. Além do certificado, o Sindicato oferece ao participante a possibilidade de encaminhamento do currículo para lojas que estejam com processo de seleção para contratar. Qualquer empresa que hoje for contratar o seu empregado, o seu funcionário, completar o seu quadro de trabalho, eles vão procurar por pessoas mais capacitadas. E esta é a contribuição do Sindy Lojas para realmente tecnificar mais essas pessoas, para que eles possam se apresentar melhor como vendedores. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 72.700 temporários devem ser contratados nesse fim de ano, uma queda de 1,7% em relação a 2017. Mas o volume de vendas deve aumentar em 2,3% no varejo, uma expectativa de movimentação de mais de R$ 34 bilhões até dezembro. A Wislaine procurou o curso como uma oportunidade de aprender e ingressar no mercado de vendas. Aqui você tem um aprendizado maior como lidar com as pessoas, como atender as pessoas. Agora eu estou bastante confiante em arrumar uma vaga no mercado de trabalho. O Wilson Orlando, consultor e instrutor de vendas da turma, deixa a dica. Pensamento positivo, acreditar em si mesmo, estar disposto para o mercado, para abraçar o mercado entendendo que há concorrência, que a concorrência está aí para todo lado, mas é uma oportunidade muito grande do profissional estar se aperfeiçoando nesse momento e dando o melhor nele. Obrigado.